Ela tá no parque aqui, numa pracinha E agora da saga dela pulando amarelinha, galera Que aonde ela vai, tem amarelinha Ela vai pular numa centopeia amarelinha Olha que bacana essa amarelinha É diferente, galera Olha que diferente que é essa Ah, isso aí Ah, vamos pro outro Ah, agora ela vai pular numa baleia É, jubade, eu acho É Não sei, acho que é uma baleia É outra amarelinha, né, filha? É Que bacana esse lugar Tem várias amarelinhas Vem Ih, bate aqui Ó, e olha É, muito legal E agora ela vai pular no jacaré Oi, Camila Oi Vai pular amarelinha no jacaré? Então tá, vamos ver Então Mais uma amarelinha da saga da Camila Pulando amarelinhas Que legal, filha Que legal, filha Esse jacaré é muito legal, né? Muito criativo, né, filha? É Amei, né? Então tá, galerinha É Um beijo Até a próxima Ó Vai Tchau 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 Tchau